Eu tinha feito, sei lá, umas peças na escola, participei uma vez de uma peça no shopping. Sabe quando tem teatro infantil, que é interativo? Sim. Que chama as crianças pra fazer coisa? Sim. E aí chamaram, claro que eu fui, e eu fazia uma pedra. Muito expressiva. Meu primeiro papel, gente, comecei a minha carreira fazendo uma pedra. Ficava paradinha lá, não tinha uma? Não, eu tinha que ficar paradinha. Posição fetal, e aí um dos atores tropeçava em mim, e eu tinha que falar, ai! Era só isso. Incrível o trabalho. Muito, muito. Trabalho de pesquisa.